Música Alô você, Edirland Soares, muito obrigado meu amigo por abrir essa oportunidade a todos nós agentes patrimoniais, vigilantes e poder também contar com seu apoio em todas as especializações da qual eu me propus a fazer, queria dizer que acabei de terminar, acabei de concluir o curso de agente de portaria e guarda patrimonial, queria aqui mostrar para você o certificado e agradecer pela oportunidade e dizer a você, vigilante, guarda patrimonial, que quando a oportunidade encontra a qualificação, um complementa o outro e então o emprego, a vida familiar, tudo na vida flui bem e queria dizer para você também que esse curso de agente de portaria e guarda patrimonial, ele na verdade ele abre um leque de oportunidades, sendo que é um curso específico da área, é uma vertente da área da segurança privada, que abre um leque de oportunidades, já que a pessoa pode trabalhar com, não só também como agente agente de portaria, guarda patrimonial, mas também pode trabalhar de fiscal de loja, fiscal de piso, entendeu, em shoppings e em outras demais localidades e também dizer para você que eu sou muito grato por também ter feito o curso de supervisor operacional administrativo, aonde que me deu a oportunidade de poder, digamos assim, galgar uma perspectiva melhor de vida, aonde que a oportunidade a gente encontrou a qualificação e aí deu tudo certo. Queria aqui mostrar para você o curso de supervisor operacional administrativo e dizer para você, vigilante, que esse curso é super importante na sua área, por mais que você ainda não seja um supervisor ou almeja ser, faça o curso, ele vai lhe ajudar e vai proporcionar você grandes oportunidades. É isso aí, queria agradecer a todos aí, especialmente a de lançoares pela oportunidade.